Muito obrigado. É um privilégio meu apresentar um colega médico. Eu conheci pessoalmente nesta tarde, mas já fui abençoado pelo tempo que passamos juntos. O Dr. Peter McCullough é um internista, cardiologista, epidemiologista e tem sido professor de medicina em diversas universidades de medicina. Eu darei mais detalhes a respeito de suas atividades a seguir. Ele mantém o Conselho de Certificação em Medicina Interna e o do Conselho de Medicina de Doenças Cardiovasculares. Além de praticar a medicina interna, ele também atua na administração de doenças infecciosas comuns, como também nas complicações cardiovasculares causadas tanto pela infecção viral, como também das reações adversas ocorridas após a vacinação do COVID-19. Desde o início da pandemia, o Dr. McCullough tem sido um dos líderes em relação ao tratamento e resposta ao COVID-19. Ele já publicou estudos a respeito, e o mais recente, que aliás eu tenho em meu próprio computador, e do qual fiz cópias para distribuir aos meus colegas médicos o estudo intitulado Base Patofisiológica e Racional para o Tratamento Precoce do SARS-CoV-2 ou Infecção por COVID-19. Este documento é a primeira síntese de tratamento sequencial multimedicamentoso de pacientes ambulatoriais infectados com o SARS-CoV-2. Ele foi publicado no American Journal of Medicine e, posteriormente, atualizado em janeiro desse ano. O Dr. McCullough possui 46 publicações revisadas sobre a infecção e tem sido ativamente convidado pela mídia para comentar a respeito da crise do COVID-19. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram na televisão. Em 19 de novembro de 2020, o Dr. McCullough testemunhou no Comitê do Cenário Americano em relação à segurança nacional e assuntos governamentais. E em 2021, ele falou à Comissão do Senado do Texas sobre saúde e serviços humanos, à Assembleia Geral do Colorado e ao Senado de New Hampshire sobre muitas questões a respeito da resposta à pandemia. Ao conversar com ele esta tarde, eu fiquei sabendo que essa lista é bem maior. Na conversa desta tarde, tomei conhecimento que ele possui diversos contatos e interage com pessoas desta natureza que ligam para ele pedindo aconselhamento e informações. O Dr. McCullough tem todo um ano de dedicação à pandemia e tem feito diversos esforços clínicos no combate do vírus Sars-CoV. E neste processo, ele revisou milhares de relatórios. Também participou de congressos científicos, grupos de discussão, comitivas de imprensa, e é considerado, sem dúvida, um dos maiores especialistas em COVID-19 do mundo. Eu gostaria de compartilhar um comentário pessoal nesta introdução acadêmica e dizer que uma das coisas que mais me impressiona é que, conforme eu o conheci através de e-mails e agora pessoalmente, é que o Dr. McCullough é um dos indivíduos que realmente está disposto a arriscar tudo. Ele terá a chance de contá-los pessoalmente, mas ele tem experimentado na própria pele a mesma adversidade que todos vocês que desejam permanecer firmes estão passando. E não é algo simples como ser cancelado por todos. Ele está passando por coisas muito piores. Então, obrigado, Dr. McCullough, por ter vindo aqui. O microfone é todo seu. Obrigado pela apresentação. Obrigado a todos vocês que vieram aqui esta manhã. Muito bem. Meus amigos, nós vivemos em tempos únicos, para bem ou para mal. E é óbvio que tem sido mal para muitos de nós. Vocês sabem muito bem disso. Sabe, algo está acontecendo no mundo, agora mesmo. Mesmo no nosso pequeno mundinho aqui de Michigan. Eu vivi em Michigan há muito tempo. E todos precisam reconhecer que essa experiência é diferente de tudo aquilo que já vivemos. Eu jamais esquecerei daquelas coletivas de imprensa quando o Trump subia lá e dizia, vamos aguentar até a Páscoa. Se a gente aguentar até a Páscoa, tudo estará terminado. Mas sabe, eu não acompanhei muito de perto a epidemia do SARS, e eu liguei para alguns colegas meus lá no Canadá e disse a eles, ei, vocês foram atingidos pelo SARS, não foram? Quanto tempo durou aquilo? E eles disseram, olha, a gente teve que usar aquelas máscaras pesadas, desconfortáveis. Mas sabe, eu acho que o Trump está certo. Até a Páscoa e tudo ficará resolvido. Gente, como eles estavam errados, hein? Mas muito bem. Como já foi dito aqui, eu sou médico internista e cardiologista e tenho sido um fisiologista acadêmico minha vida toda. Ainda assim, eu examino pacientes todos os dias. Eu sou editor-chefe de dois grandes jornais sobre medicina cardiovascular e cardiorrenal. Eu também sou presidente da Sociedade Cardiorrenal da América e, como vocês podem imaginar, eu estudo a interação entre o coração e o rim. Em 1991, eu vim para o Michigan. Eu fiz parte de um programa rural de saúde. Eu fui então para Grayling, onde trabalhei com medicina com o Chuck Wickinson, que havia vindo de Duke. E eu vim da Universidade de Washington. Eu treinei em Baylor, no Texas, em Utah. Fiz minha residência na Universidade de Washington, em Seattle, onde ganhei muita experiência com o meu parceiro Chuck, que havia sido treinado em Duke. Nós então fomos recrutados para ir para Grayling e de lá para Gladwin e então para Calcasca. Mas no início dos anos 90, nós voltamos, porque havia falta de médicos lá no norte. E isso nos ajudou a pagar nossas dívidas de faculdade. E esse trabalho nos ajudou a ganhar muita experiência. E após esse serviço, eu completei minha residência. E não era incomum que em Seattle, muitos dos residentes se tornaram funcionários públicos no CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Americanas. E depois disso... Ah, obrigado. Muito obrigado. Depois disso, eu fui para a Escola de Saúde Pública, lá em Michigan, onde consegui meu diploma de epidemiologia. Eu então fui fazer um treinamento em cardiologia no Hospital de Belmont, que hoje é a Escola Belmont de Medicina. E eu exerci muitas posições de liderança aqui em Michigan, por um longo tempo. Eu fui chefe acadêmico-científico na William Belmont antes de retornar para o Texas para terminar minha carreira lá no Baylor. Mas, muito bem, quando o Covid-19 chegou, eu estava focando em doenças crônicas. E logo me dei conta da grandiosidade do que estava para acontecer. Logo percebi que seria um dos maiores desafios já enfrentados pela medicina. Muitos médicos jamais tinham enfrentado algo parecido. E quando eu estava ponderando naquilo tudo, acabou acontecendo uma tragédia em nossa família. Olha, a filha da prima de minha esposa estava trabalhando em Livônia como farmacêutica. Era o início de março e ainda não havia aquela coisa da máscara. E ela já estava grávida de sete meses. E aconteceu que ela ficou com febre, dificuldade para respirar, e ela teve que ir até a Universidade de Michigan para dar à luz ao bebê prematuramente e teve que ser entubada e acabou morrendo. Até o dia de hoje, não sabemos se foi Covid, pois os testes naquela época... Se o teste pudesse determinar o nível de positividade a 200 cópias, veja, naquela época era volume do fluido. Se o teste era positivo a 2000, isso significava que 1890 era negativo. Hoje em dia, o teste teria dado positivo e ela teria morrido de Covid-19. E ela nunca pôde ver o bebê e também morreu sem ver o marido. E aí tornou-se algo pessoal para mim. E eu percebi o quão grande seria esse desafio. Seria um dos maiores desafios para a medicina. Era bom alguém começar a fazer alguma coisa. Seria necessário montar unidades de tratamento nas universidades de Michigan, em Belmont, em Baylor. Deveríamos começar a montar hospitais de campanha para tratar as pessoas. Do contrário, milhares iriam para os hospitais, seriam entubados e morreriam. Mas cadê esses hospitais de campanha? Onde estão eles? E foi aí que a coisa começou a ficar feia. As pessoas começaram a adoecer, a ligar para os seus médicos e pedir tratamento, mas a resposta era, não há tratamento. Ninguém sabe tratar o COVID. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi médicos não tratarem um problema. Eles não faziam nada. E a impressão que me dava é que era por causa de medo. Eles não queriam contaminar os seus consultórios. Eles não queriam um monte de gente infectada aguardando na sala de espera. O nosso centro médico recebeu ligações de muitos colegas pedindo por máscaras. Outros queriam hazmats, que são aquelas roupas de plástico que cobrem o corpo todo.